Sandrinho C10 ou Acreano Estourado A barra tá começando e hoje eu vim por Deus Chegou a noite de sexta-feira Hoje nós dá virado, hoje é bagaceira E a galera tá me ligando Só tá faltando eu, a festa tá bombando Chegou a noite de sexta-feira Hoje nós dá virado, hoje é bagaceira E a galera tá me ligando Só tá faltando eu, a festa tá bombando Parra no interior, tem forró e piseiro Já tem mulher chorando por causa de roqueiro Eu tô chegando agora, só saiu de amanhã Vai que ela tá cantando e a galera é fã Chama, vambora Vai que ela tá começando A barra tá começando, eu tô chegando agora Chama, cuida aí A barra tá começando e hoje eu vim por Deus Chama, vambora Vai que ela tá começando A barra tá começando, eu tô chegando agora Chama, cuida aí A barra tá começando e hoje eu vim por Deus Chegou a noite de sexta-feira Hoje nós dá virado, hoje é bagaceira E a galera tá me ligando Só tá faltando eu, a festa tá bombando Chegou a noite de sexta-feira Hoje nós dá virado, hoje é bagaceira E a galera tá me ligando Só tá faltando eu, a festa tá bombando Parra no interior, tem forró e piseiro Já tem mulher chorando por causa de roqueiro Eu tô chegando agora, só saiu de amanhã Vai que ela tá cantando e a galera é fã Chama, vambora Vai que ela tá começando, eu tô chegando agora Chama, cuida aí A barra tá começando e hoje eu vim por Deus Chama, vambora Vai que ela A barra tá começando, eu tô chegando agora Chama, cuida aí A barra tá começando e hoje eu vim por Deus Chama, chama, chama Cê vai que ela apaixonada e cantando forró Sandrinho C10, o Acreano Estourado Eu vou pra vaqueviar, eu vou de mala e cuia Cheio de saúde, igual um cavalo puro Eu vou cair na farra, em janeiro a janeiro Só pra comemorar que agora eu tô solteiro Trouxe o garçom, põe bebida aqui na vela Enche o copo que eu quero ver mulher beba Eu tô daquele jeito que a mulher nada gosta Carente e solteiro Carente e solteiro E só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Eu vou pra vaquejada, eu vou de mala e cuia Cheio de saúde igual um cavalo puro Eu vou cair na farra de jondeiro a jondeiro Só pra comemorar que agora eu tô solteiro Seu garçom põe bebida aqui na mesa Quem enche o copo que eu quero ver mulher beba Eu tô daquele jeito que a mulher toda gosta Quarente solteiro, quarente solteiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Quarente solteiro, quarente solteiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Que gostam de vaqueiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Chama, rovada E a mulherada que gosta de vaqueiro, chega pra cá Sandrinho C10, o Acreano Estourado Chama, rovada Se ao menos tu fizesse a tua parte Não legal ser depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexto E longnes pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando eu vou cair neve no sertão Chama, rovada Eita, rovada Se é Mike Alô, apaixonado E cantando rovada Alô, amor, alô, randinho Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexto E longnes pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Meu amor, me chama, rovada Eita, rovada Que moda com essa rapaz Alô, meu parceiro Ramon Alô, randinho Juntinho Viana Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Pra que dizer que não quer mais Se seu olhar te entrega que me amar demais Pra que eu sair se aventurar Fique sabendo que eu não vou te pedir mais pra voltar Mas se que era assim Pra mim já deu Depois de algum tempo Cê vai ter que me perder Se que era assim Pra mim já é Não demora muito tempo e eu arrumo outra mulher Oh bandida Oh bandida Mas desse jeito Cê acabou com a minha vida Oh bandida Oh bandida No coração cê deixou mal ferida Oh bandida Oh bandida Bandida Cê acabou com a minha vida Oh bandida Oh bandida No meu coração cê deixou mal ferida Chava Vambora Ei Juntinho Pra que dizer que não quer mais Se seu olhar te entrega que me amar demais Pra que eu sair se aventurar Fique sabendo que eu não vou te pedir mais pra voltar Mas se que era assim Pra mim já deu Depois de algum tempo Cê vai ver que me perdeu Se que era assim Pra mim já é Não demora muito tempo e eu arrumo outra mulher Oh bandida Oh bandida Mas desse jeito Cê acabou com a minha vida Oh bandida Oh bandida No meu coração cê deixou mal ferida Oh bandida Oh bandida Bandida Cê acabou com a minha vida Oh bandida Oh bandida No meu coração cê deixou mal ferida Bandida Bandida Oh bandida Desse jeito cê acabou com a minha vida Oh bandida Oh bandida No meu coração cê deixou mal ferida Oh bandida Oh bandida Cê acabou com a minha vida Oh bandida Oh bandida Bandida Cê deixou mal ferida Chava Sandrinho C10 O Acreano Estourado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Chama! Vamos lá! Ei! Vai! Você apareceu do nada, do nada Se aproximou de mim por nada, por nada A química bateu, não tem explicação A gente se entregou à situação Eu me recuperando de alguém recente Estou tomando cuidado com o lance da gente Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado O nome da canção é coração, coração bobo Você apareceu do nada, do nada Se aproximou de mim por nada, por nada A química bateu, não tem explicação A gente se entregou à situação Eu me recuperando de alguém recente Estou tomando cuidado com o lance da gente Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Santrinho C10 ou Acreano Estourado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um cheiro ou noz Cê vem aqui me acostuma errado Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um cheiro ou noz Cê vem aqui me acostuma errado Cora meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cora meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um cheiro ou noz Cê vem aqui me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Sandrinho C10 ou Acreano Estourado É nessa parte aí Que o bicho pega o coro Quando eu não largo você Até o telefone toca Eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV É difícil de entender o que eu sinto por você Está forte demais Não sei o que rolou O meu corpo arregulou Quando você beijou O meu corpo arregulou A minha fase A minha fase Continuou Não parou Salíência florou Show de sensualidade Intensidade demais Gostando e querendo mais Me diz como é que faz Pra pular essa parte É nessa parte aí Que o bicho pega o coro Quando eu não largo você Até o telefone toca Eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV É nessa parte aí Que o bicho pega o coro Quando eu não largo você Até o telefone toca Eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV Sem você É difícil de entender o que eu sinto por você Está forte demais Não sei o que rolou O meu corpo arregulou Quando você beijou A minha fase Continuou Não parou Salíência florou Show de sensualidade Intensidade demais Gostando e querendo mais Me diz como é que faz Pra pular essa parte É nessa parte aí Que o bicho pega o coro Quando eu não largo você Até o telefone toca Eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV É nessa parte aí Que o bicho pega o coro Quando eu não largo você Até o telefone toca Eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV Sem você É em frente à TV Sem você Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado 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 Vamos embora E aí Você é Mike Alô Cantando porra e piseiro Vamos embora Alô Grandão Vaqueiro É sucesso Estourado papai Conheci uma americana Lá na vaqueira Ela falava comigo Eu não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria passar Não deu outra Tomei uma Chamei pra dançar Ela dizia assim 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 Onde tem bolão, eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelo O Cobo Super do Roqueiro é um litro de drank Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé O Cobo Super do Roqueiro é um litro de drank Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé Cavalo selado, colo vai espor na balança, curral minha vez E agora bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do carro, quero vergonhidade Cavalo selado, colo vai espor na balança, curral minha vez E agora bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do carro, quero vergonhidade O様 do pão nmomateiro, é um litro de tremo, tem que bebê no gargalo pra alvo e não ficar em pé O pão nồngateiro, é um litro de tremo, tem que bebê no gargalo pra alvo e não ficar em pé Onde tem bolando, tô no meio, nem vaqueiado, tô no meio, no meio das vaqueirinhas, no meio do desmantelor Onde tem bolando, tô no meio, vaqueiado, tô no meio, danzando com as vaqueirinhas, no meio do desmantelor O combustível do roqueiro é um litro de drã Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé O combustível do roqueiro é um litro de drã Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé Eita porra, amor! Chana, amor! Já mais que louca do roqueiro! Ela não é rapariga É vendedora de amor Quem tá falando mal É porque nunca provou Mas ela não é rapariga Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pau Quem não perdeu sua opinião De cama em cama espalhando carinho A tanta carência de quem tá sozinho É investimento com o retorno garantido Mas ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora Basta uma hora de cervezo Que você vai me entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga Nem roubando Nem roubando Só tá garantindo o pau Que não perdeu sua opinião De cama em cama espalhando carinho Matando a carência de quem tá sozinho Ela não é rapariga Investimento com o retorno garantido Investimento com o retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de cervezo Que você vai me entender Ela não é rapariga Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Eu vou te levar Para dançar um fó Eu vou te levar Me levanta a poeira Sou ponteira rocha o nó Eu vou te levar Para dançar um fó Me levanta a poeira Sou ponteira rocha o nó Hoje vou dar virada E vou namorar Vou dançar coladinho Pra lá e pra cá Hoje vou dar virada Hoje vou namorar Vou dançar coladinho Pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro Na revoladinha Ou vem na maceta Que eu vou na rodadinha Joga pro vaqueiro Na revoladinha Ou vem na maceta Que eu vou na rodadinha Joga pro vaqueiro Na revoladinha Vem na maceta Que eu vou na rodadinha Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta a poeira, só vou ver a rocha nó Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta a poeira, só vou ver a rocha nó Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro a revoladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro a revoladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro a revoladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro a revoladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Está preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar, se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Só quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De eu ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De eu ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar, se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Só quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De eu ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De eu ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De eu ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Você não entende Às vezes preciso de um momento meu Sair com meus amigos e não com seus Ou até ficar só Quando chego em casa Você descarrega a sua raiva em mim Faz maior barraco Ainda diz assim Seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Eu sou seu homem Oh meu amor Oh meu amor Eu gosto é de ciúmes Que tu tens por mim É toda ciumenta Mas eu gosto assim Sou seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Eu sou seu homem Calma meu bem É só seu homem É só tanto tempo Você não entende Às vezes preciso de um momento meu Sair com meus amigos e não com seus Ou até ficar só Quando chego em casa Quando chego em casa Você descarrega a sua raiva em mim Faz maior barraco Ainda diz assim Seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Eu sou seu homem Eu sou seu homem Oh meu amor Eu gosto é de ciúmes Que tu tens por mim É toda brinquenta Mas eu gosto assim Sou seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Eu sou seu homem Eu sou seu homem Oh meu amor Eu gosto é de ciúmes Que tu tens por mim É toda ciumenta Mas eu gosto assim Sou seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Calma meu bem Eu sou seu homem Calma meu bem Calma meu bem Eu sou seu homem Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Hoje eu acordei com o gosto Na sua boca Na minha Seu perfume Seu perfume é tão gostoso Misturado com o cheiro Da bebida Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Amor não lembro de nada Mas eu lhe avisando Que hoje você não me escapa Mas eu lhe avisando Que hoje você não me escapa Hoje eu chicote estrelas De você deitar na cama No quadro espelhado A meia luz Sem vão ver Falando que me ama Hoje eu chicote estrelas Antes de você deitar na cama No quadro espelhado A meia luz Sem vão ver Falando que me ama Hoje eu acordei com o gosto Na sua boca Na minha Seu perfume é tão gostoso Misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Amor não lembro de nada Mas eu lhe avisando Que hoje você não me escapa Mas eu lhe avisando Que hoje você não me escapa Hoje eu chicote estrelas Antes de você deitar na cama No quadro espelhado A meia luz Sem vão ver Falando que me ama Hoje eu chicote estrelas Antes de você deitar na cama No quadro espelhado A meia luz Sem vão ver Falando que me ama Sucesso do meu parceiro Cleiton Delegado E Melão Beá Chorou Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Playboy era na cidade Filho de um fazendeiro Estuda faculdade E agora quer ser vaqueiro Ei pai Me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro E entra na vida do gado Ei pai Me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro E entra na vida do gado Na mansão do Playboy Tem rai-lux Tem pageiro Na fazenda do seu pai Tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título De vaqueiro Ostentação Playboy tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título De vaqueiro Ostentação Ei padrecinha Vem passear com o vaqueiro Meu cavalo vale mais Do que rai-lux Sem pageiro Ei padrecinha Vem passear com o vaqueiro Minha pegada é segura E meu cavalo é ligeiro Ei padrecinha Vem passear com o vaqueiro Meu cavalo vale mais Do que rai-lux Sem pageiro Ei padrecinha Vem passear com o vaqueiro Minha pegada é segura E meu cavalo é ligeiro Chama Vem passear com o vaqueiro Vem passear com o vaqueiro Vem passear com o vaqueiro Playboy na nossa cidade Filho de um fazendeiro Estudo a faculdade Agora que eu sei vaqueiro Ei padrecinha Me empreste seu cavalo Eu quero ser vaqueiro E entra na vida do gado Ei padrecinha Me empreste seu cavalo Eu quero ser vaqueiro E entra na vida do gado Na mansão do Playboy Tem rai-lux Tem pageiro Na fazenda do seu pai Tem cavalo E tem vaqueiro Playboy tirando onda Em cavalo De um milhão Já ganhou o título De vaqueiro Ostentação Playboy tirando onda Em cavalo De um milhão Já ganhou o título De vaqueiro Ostentação Ei padrecinha Vem passear com o vaqueiro Meu cavalo vale mais Do que rai-lux E pageiro Ei padrecinha Vem passear com o vaqueiro Que a pegada é segura E meu cavalo É ligeiro Ei padrecinha Vem passear com o vaqueiro Meu cavalo vale mais Do que rai-lux E pageiro Ei padrecinha Vem passear com o vaqueiro Que a pegada é segura Meu cavalo É ligeiro Chama Vambora Estou Eita por favor E aí E aí Estou Estou Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Chegou uma mensagem Embora ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha pis Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da rai-lux A gata se mandou Nem o espetinho Dela terminou Com o boy da rai-lux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Estou Com o boy da rai-lux A gata se mandou Com o boy da rai-lux Tem o espetinho Dela terminou Com o boy da rai-lux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Ela tá tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da rai-lux A gata se mandou Nem o espetinho Dela terminou Com o boy da rai-lux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Com o boy da rai-lux A gata se mandou Nem o espetinho Dela terminou Com o boy da rai-lux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Sandrinho C10 O Acreano Estourado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto